A mudança é algo normal trazer o medo, é algo normal, o medo vai existir. A questão é, a partir do medo, você vai querer meio que ficar mais para baixo, achar que não vai conseguir ou não? A partir desse medo, é hora de mudar, de fazer alguma coisa diferente e estudar mais e me destacar em algum determinado ponto ou determinada área. Então, o medo é normal. Então, muita gente pode estar nesse exato momento sentindo medo do futuro de alguma forma. Sendo que, no momento que você entende que ele é normal, você começa a pensar o próximo passo. Beleza, estou sentindo medo, mas todo mundo sente medo. Qual é o meu próximo passo? Não, o próximo passo é eu realmente tentar me diferenciar em determinada área. Qual área eu quero escolher? Eu quero escolher a área de construção a seco. Beleza, então eu vou a fundo na área de construção a seco e vou estudar nessa área. Aí o negócio que você falou, foco, a pessoa tem que ter foco, viu? Eu vejo muito isso. Pessoas que falam assim, ah, não, vou me especializar em BIM. Aí começa a estudar BIM. Aí depois, ih, não, mas pô, isso aqui é de construção a seco, pai, é muito bacana. Vai pra construção a seco, pai. Ai, mas eu gostei da parte de iluminação. Vai pra iluminação. Ai, eu vou pra energia solar. Cara, eu acho que foco faz muita diferença. Muita diferença. É, você conhece a analogia do pato? O pato, ele faz tudo. Ele nada, ele voa, ele corre, ele anda. Só que ele não faz nada direito. O pato correndo, ele corre todo meio desengonçado. Ele nadando, nada bem mentiu. Ele voa, dá um... Pum, cai. Então, tipo, o pato faz tudo, ele faz tudo, mas não faz nada correto. Quem é que vai contratar o pato? Ninguém quer contratar o pato. Quem vai contratar o pato? Hashtag, comenta aqui abaixo, coitado do pato. É verdade, comenta aqui embaixo. Conta pra mim uma coisa importante. Quando eu vou começar a estudar BIM, ele se adapta pra qualquer tecnologia construtiva? Ou é complicado isso? É complicado você trabalhar com diversas ferramentas no BIM, com diversas tecnologias. É, cálculo. Cara, tem uma galera que me procura falando de cálculo louca, assim. E, ah, eu não sei cálculo. Eu falei, cara, você calcula simples, né? Eu, pra ser sincera, eu sou old school. Eu cálculo na mão e com planilha do Excel. Aí eu conto pra galera, a galera fica louca. Porra, Leandro, logo você vira tecnologia. É, né? Porque eu ainda não parei pra focar e especializar ainda nisso, assim. De fazer uma maneira mais otimizada. Mas conta pra mim, como é que é isso? Beleza. Você trabalhar com sistemas diferentes no BIM? O BIM, ele é uma metodologia de realização de projetos. Então, independentemente da área da construção, seja no cálculo estrutural, seja em projeto hidrossanitário, seja em elétrica, seja em construção a seco, seja em qualquer área da construção, o BIM vai entrar. Então, às vezes eu quero pensar, ah, eu vou me especializar em BIM. Sendo que em BIM é como se você falasse, ah, eu vou me especializar em projetos. É muito, é muito amplo você dizer que vai se especializar em BIM. Geralmente, você vai se especializar em alguma área. Por exemplo, ah, eu vou me especializar em projeto hidrossanitário. Você se especializa no projeto hidrossanitário, você tem que entender que uma das partes da especialização do projeto hidrossanitário é adequar aqueles seus projetos para a metodologia BIM. Você não, como projetista, você vai ter que se adequar ao BIM. Ah, eu estou estudando e me especializando em light to frame. Light to frame, vai existir o BIM do light to frame. Não é o você vai estudar BIM, ah, agora eu posso aplicar em tudo. Ah, mas aí você vai ser que nem um pato. Você tem que entender que o BIM, ele não é uma coisinha da construção que está chegando. Ele é a base inteira da metodologia. O pessoal vai começar a querer construir tudo, tendo antes prototipado, tendo antes colocado o planejamento, o orçamento. Tanto é que o governo já está traçando estratégias para a implementação do BIM em obras públicas. Estrada, existe BIM de estradas. Existe BIM de barragens. Eu já vi de pontes, sabia? Existe BIM de pontes. Não dá para você especializar em todas as áreas, mas o projetista de pontes, ele vai ter que saber fazer pontes em BIM. E quem não souber fazer pontes em BIM, tendo licitação de ponte que tem que ser realizada em BIM, ou ele vai ter que contratar alguém que saiba para fazer aquele projeto dele, ou ele não vai conseguir pegar a licitação. Você consegue aplicar BIM em todas as áreas? Sim. Só que não é recomendado, porque é um mundo tão grande que você tem que focar. Qual é a sua área? É a mesma coisa que fala que eu projeto tudo. É. Minha área é tal. Ok, se minha área é essa, eu vou entender a parte de BIM dessa área. É foco, né? É o que a gente está falando de foco. É foco, é você ter a sua diferenciação. A sua diferenciação, é verdade. E vamos lá, para a gente encerrar. Galera que quer otimizar, quer se diferenciar no mercado. Você, como especialista de BIM, eu entendo do Steel Frame, eu entendo de construção, eu entendo do sistema construtivo. Que dica que você dá para a minha galera, assim, para a galera que quer se diferenciar mesmo? Helena, eu acredito muito, como falei no começo do vídeo, em inovação que traz resultado. Porque inovação que não traz resultado é uma invenção. Então, na construção civil, eu acredito que quem deseja se diferenciar tem que buscar processos que são diferentes do que comumente a gente enxerga por aí. Então, o que o pessoal está utilizando sempre, em todos os cantos? Existe algum processo melhor do que o que eles estão utilizando? Algum processo testado já na prática? Que já existem estudos de caso que deu certo? Sim, existe. Poxa, por que eu não posso pegar ele aqui e trazer para esse universo aqui que rola muito dinheiro e muito desse dinheiro é desperdício, retrabalho e que vai para o ralo? Por que eu não posso ser o vetor de transformação que vou botar uma rolha ali dentro do buraco que está saindo os desperdícios e o retrabalho? Quando você faz isso, você começa a se diferenciar. Então, acho que a sacada é continuar onde você está com o radar completamente ligado para as outras tecnologias. Você viu uma tecnologia que se aplica onde você está, opa, vou pegar aqui e trazer para cá. E mostrar resultado. Acho que tudo é mostrar resultado, né? Isso é inovação. Inovação não é criar algo zero, algo novo, 100%. Ah, eu vou simplesmente criar aqui, não sei, não sei, qualquer alguma coisa aqui diferente. Não, inovação é você pegar algo que já dá resultado com outra coisa que já dá resultado e trazer para uma área diferente. A construção enxuta é uma metodologia, um conceito em que o pessoal da construção civil trouxe da automobilística, da Toyota, do sistema Toyota de produção. Foi uma grande inovação, sendo que o cara fez alguma coisa diferente, não. Ele pegou algo que já funcionava e trouxe para uma área que estava precisando disso. Então, a visão dele foi, existe uma coisa que eu posso encaixar nessa minha área. Foi juntar. Então, acredito que isso é a diferenciação. É você estar com o radar ligado para trazer para a sua área alguma inovação. Ah, maravilha. Arrasou. Obrigadão, meu amigo. Você foi maravilhoso. Tenho um prazer em falar contigo, viu? Eu agradeço muito o seu trabalho de estar trazendo industrialização para a área da construção, porque é algo que a gente precisa muito para desenvolver e para entender que a construção civil pode ser, sim, uma área tecnológica que gera lucro e que consegue construir obras rápidas, fáceis e com menos desperdício. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, viu? Outros dias falaram, eu não posso falar que é fácil, não. Tem que ser simples. É verdade, é verdade. Então, é aquele negócio, se você não acha a construção a seco fácil, é porque, se você não acha ela fácil, é porque você ainda não viu a forma como é realizada atualmente em muitas das obras. Porque eu digo ali que não é fácil, viu? Ela é mais fácil, vamos dizer assim. Ela é mais fácil. É fácil, não é fácil, né? Gente, é fácil. Então, Igor, grandes beijos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, não deixa de dar uma olhadinha também lá no canal do Igor, tem vários vídeos muito bacanas, né, Igor? Tá, com muito conteúdo bacana de BIM, de cálculo estrutural, conteúdos gerais falando sobre diversas inovações lá no canal. Então, vamos dar uma olhada lá. E não deixa também de continuar acompanhando o nosso especial aqui, Papo com Especialista. Além do Igor, teremos várias outras pessoas batendo um papo bacana sobre otimização, eficiência de obra, sistemas que você pode estar trabalhando com isso. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.